Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje, sabe quem está aqui comigo? É o meu amigo William Ribeiro, do Dinheiro Com Você. O mais famoso, Olhinho Esbugalado, que a gente fala aqui no canal sobre ele, né? Nas lives eu brinco muito e falo o nome dele, acho que ele nem sabe disso, mas nas lives eu falo muito dele, que é meu parceirão aqui do canal. Gente boíssima está aqui hoje e nós vamos falar sobre os investimentos da Nuconta, do Banco Inter, do C6Bem, que o score. É, William, por gentileza, se apresente para a galera do canal. Leandro, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com você, cara. Você é um cara sensacional, cara de coração bom pra caramba, super generoso, manja tudo de educação financeira, de cartões, de tudo. O Leandro é o cara, obrigado. Não, imagina. Nós estamos aqui no segundo vídeo nosso. No segundo vídeo, ó, no vídeo que a gente fez com o Leandro lá no Dinheiro Com Você, se você não conhece, é Dinheiro Com Você no YouTube. Esse que vocês estão vendo na tela do vídeo aí, esse vídeo aí é o vídeo que nós tivemos lá no canal do Ilha, tá com mais de 300 mil. Ah, eu já perdi as contas, eu tava com mais de 300 mil quando eu vi. Provavelmente quando você estiver vendo já vai estar muito mais o Leandro famoso, Leandro disse que vai pra Paris, não vai nem atender mais o telefone da gente. Comprocede ou não? Nós sempre está à disposição, a gente. Legal, e a gente vai falar hoje aqui dos investimentos das plataformas digitais que o pessoal tanto gosta, né Leandro? É. O pessoal aqui no canal pergunta muito, Ilha, pra mim, e a gente acaba respondendo, logicamente, que é sobre a Nuconta, o C6 Bank e o Banco Inter. Vamos começar por eles, então? Vamos, vamos. Então, assim, a pergunta que eu quero saber sobre você e seus conhecimentos, que você tem muito lá no canal Dinheiro Com Você, e o cara fala muito sobre isso. Eu quero saber o seguinte, sobre a Nuconta, o Nubank, 100% do CDI e 100% do CDI no C6 Bank e no Banco Inter. Por que que existe esses, nos três plataformas, vamos falar desses três bancos, mas o pessoal fala assim, no Nubank é o melhor. O fato de o pessoal preferir muito o Nubank pra investir, na minha opinião, tem a ver com preguiça. Por quê? Porque essa rentabilidade você consegue virtualmente em qualquer banco digital, bancão não, né? Bancão você vai e vai te dar 80% do CDI, se te der ainda, às vezes até menos. É indecoroso. É indecoroso. Hoje em dia, com essa rentabilidade que os bancos estão te dando, com o SELIC a 5%, significa que você perde dinheiro em termos reais, né? Se você descontar a inflação, 80% do CDI hoje você vai investir, pra tirar dinheiro lá na frente você vai ter menos dinheiro do que você colocou hoje. Só pra você ter uma ideia. Vamos supor que essas plataformas todas tivessem 100% do CDI. Tem duas diferenças basicamente do Nubank. A primeira que eu acho que o pessoal gosta, porque eu falei da preguiça, porque você deposita o seu dinheiro e já começa a render. Sendo que você podia fazer isso em qualquer outra instituição, bastando clicar em um botão e investir, né? Agora tem algumas plataformas que você coloca o seu dinheiro e já começa a render, como o Mercado Pago, por exemplo, algumas outras. Você tem que clicar em um botão. O Nubank, ele revolucionou, te tirou um clique, só que em compensação as pessoas ficam acomodadas. Falaram, eu sou um investidor. Só porque eu tenho uma no conta, eu sou um investidor. Mas eu recebi muitos e-mails aqui também, mensagens embaixo do vídeo, falando que, Leandro, eu tô perdendo dinheiro com o Nubank, porque tá rendendo muito pouco. Coloquei lá 20 mil e só rendeu X valor. Aí eu falei, sim, porque a Selic deu uma queda. Tá muito baixo e vai cair mais. Esse é o problema. Eu fiz um vídeo no canal falando de Selic, das projeções dos economistas de chegar a Selic a 4% o ano que vem. Isso significa que um CDB de 100% do CDI, vamos generalizar e vamos colocar CDI igual a Selic. É menos que a poupança? É mais que a poupança, que a poupança rende 70% do CDI só. Nossa. É ridículo, né? Mas mesmo o 100% do CDI, que é o rendimento da no conta, que é o rendimento aproximado do Tesouro Selic, e qualquer CDB 100% do CDI que você tiver, vai significar perder dinheiro, mesmo na no conta. Eu fiz um vídeo falando disso, sabe? Se a Selic chegar a 4%, a gente tem inflação ali, a Selic está aqui, né? Ela vai diminuindo. E a inflação, o IPCA, vai ficando cada vez mais próximo da Selic. Aí se você tirar o imposto de renda, porque no bem que tem imposto de renda. Você paga o imposto, todos os investimentos no bem. Exato, exato. Os dois, né? Exato. Tanto o RDB, isso é um ponto pra gente falar também, da estrutura que é diferente, né? Você paga imposto de renda na no conta, como você vai pagar em qualquer CDB 100% do CDI. Aí se você tirar Selic, menos inflação, menos imposto de renda, o que sobe pra você é menos do que você colocou no começo. Você colocou R$100,00, você vai tirar R$99,00. Então, usando essa metodologia aí, se ela chegar a 4%, o cara tiver na poupança o dinheirinho lá parado. A poupança já está perdendo dinheiro, se a inflação se mantiver no nosso patamar que está. E se ele, tem lá, por exemplo, R$10.000, tirando todos os impostos que tem que pagar na no conta, R$10.000 na poupança, R$10.000 no CDB do NUGEN. Sim. Ou no RDB. Sim. A poupança não daria um pouquinho mais no final? Não, não. A poupança sempre vai dar menos que 100% do CDI. Porque é o 0,70. Sim, é que ela rende 70% da Selic, só que líquida. Ela não tem imposto de renda, né? Você não paga imposto na poupança. Na poupança, não. No 100% do CDI, você paga imposto, que até então estava tudo bem, descontando ainda. Sempre vai render, na verdade, mais do que a poupança. Acontece o seguinte, se chegar a 4% a Selic, a gente vai chegar num cenário que, se você tiver meu dinheiro na poupança, você vai estar rasgando muito dinheiro. E se você tiver em 100% do CDI, você vai estar rasgando um pouquinho de dinheiro. Olha que loucura, cara, que a gente está vivendo. Por quê? Mas, se tudo der certo, a gente acredita muito que a economia do Brasil agora vai, né? Com inflação controlada. Previdência é o quê? As reformas passando no Congresso. A gente passando a fazer o dever de casa que não foi feito anos atrás. A gente tem uma situação que é assim, se você quiser ganhar dinheiro de verdade, você vai ter que correr risco. Você vai ter que empreender, você vai ter que ter investimentos mais arrojados, que aí, por exemplo, o Banco Inter tem, através da plataforma aberta Inter, que está virando uma plataforma aberta de investimentos, né? Homebuy, o Homebrook, você vai ter que correr risco. Lógico, gente, a gente está falando o seguinte, para aquela fatia do seu dinheiro que você não pode correr risco, que eu costumo dizer que é para as dores de barriga da vida, sabe? É aquele dinheiro que você precisa, eu precisei para fazer uma cirurgia de ânimo de disco. Ou para qualquer outra necessidade que você tenha na sua família, deixa em um CDB de 100%, não tem problema. E também não fica esse jogo, ah, esse banco aqui paga 103, outro 105. Às vezes você vai para um banco, por que ele está te pagando 120%, 130% do CDI? Porque às vezes, não é liquidez diária, você não pode tirar quando você quiser. Tem que esperar o prazo. Tem que esperar o prazo para tirar. E também o banco já não é aquelas maravilhas todas, por isso que ele tem que te pagar mais. O rating do banco já não é legal, às vezes você vai para um banco e dá prejuízo. O pessoal me manda, o que você acha desse CDB aqui? Eu não fico nessa luta de rentabilidade de CDI, até porque a diferença é muito pouca, Leandro. Um rende 100% do CDI hoje, daria 5% ao ano bruto. 0,42? 0,5, você depende da data que você for tirar, o imposto de renda dá mais ou menos do que esse valor que você falou. mas seria, por exemplo, para eles entenderem legal. Sim. Se eu tenho lá 10 mil reais, eu quero entender quanto que rende no mês, seria eu pegar o valor. 0,42. 0,42. A poupança 0,38. É, na verdade tem que fazer 6% elevado a 1,12 avos. Não tem que levar, depois a gente coloca as contas aqui. Mas aparentemente seria isso daí. Exato. poupança 0,38, 0,42 é o CDB. É, o CDB, o problema do CDB se fazer assim, que é, se você deixar, quanto mais tempo você deixar, a tabela de imposto de renda é regressiva. Isso. Então, para dois anos, ela rende bem mais. Começa com 25. Começa com 25, depois 22,5, até chegar a 15% em 721 dias. O máximo ali seria 25, e o mínimo 15. O mínimo 15. A questão é, exceto se você tiver muito dinheiro, a diferença é irrisória. A diferença é irrisória, 110% do CDI, 105. Aí, em vez de você estar, por exemplo, no Tesouro Direto, seja através do Tesouro Selic, ou através da Nuconta, que investe em títulos públicos, é o investimento mais seguro do Brasil. Porque se o governo falar assim, eu não vou pagar os títulos públicos, fecha a porta, e a gente vai viver em outro país. Porque vai ficar pior que uma Argentina, pior que tudo que a gente já viu. Nem, nunca, até em anos mais magros, a gente não viu o governo brasileiro dar calote em títulos emitidos em moeda local. Porque ele gera inflação, mas ele tem impressora de dinheiro. Ele pode rolar dívida, ele pode emitir outros títulos para pagar esses atuais. Então, por que que rende, os outros rendem mais que 100% do CDI, que a Nuconta rende o Tesouro Selic também? É o trade-off, risco e retorno. Se alguma coisa está te pagando muito, você está levando mais risco para casa. Guarda isso, cara. se tem alguma coisa te pagando muito, está escrito lá, você está levando mais risco. Não tem lógica, uma pessoa te pagar muito dinheiro para ficar, muita rentabilidade para ficar com o seu dinheiro, e ela fala, isso aqui é 100% garantido. Hoje eu tenho assim um mantra no canal, até a gente recebe muita denúncia, coisas de pirâmide, sabe? Se alguém falar para você a palavra garantido, sai correndo e vê se a sua carteira está no bolso. Porque, o que que te garante, qual é uma situação que você coloca o seu dinheiro, até a poupança já foi confiscada pelo Collor, né? Então, assim, 100% garantido, não existe nada de 100% garantido. E aí, a partir daquele momento que você já fez seu colchão financeiro, opa, está no investimento de liquidez diária. 100% CDI, ok. Fica brigando, 102, 100... Faz o seu... O mais importante é economizar, o mais difícil é economizar. E é o que mais importa em termos de construção de patrimônio. Não importa se você ganha 10 mil, 20 mil, 30 mil, eu não quero nem saber o quanto você ganha. Agora, o quanto sobra o fim do mês? Porque é isso que vai te deixar rico, não é o que você ganha. Se você ganha e torra tudo, a gente tem casos, o pessoal conta no canal de famílias, ganhando mais de 100 mil reais por mês e que conseguem gastar mais do que isso. Ah, os ganhadores da Mega Sena voltam a ser pobre dois ou três anos depois, né? Por que que o pessoal, William, a poupança ainda no Brasil é o investimento mais poderoso no país? Fechou, se eu não me engano, o mês de outubro sendo o melhor investimento, o melhor no sentido... Ou que tem mais captação, que tem mais gente investindo. Então, continua sendo mais forte. Mais forte. Por que isso? É falta de educação financeira. Tem investimento... Por exemplo, se eu já ir pro Tesouro Direto, que é um investimento com o mesmo risco da poupança, eu me arrisco a dizer mais seguro que a poupança. Porque, quando você investe numa poupança de um bancão, você tá confiando num bancão. Tem um ditado que diz que eles são grandes demais pra quebrar. Nos Estados Unidos, provou que isso não é verdade, né? Lógico que se um bancão quebrar, também é um cenário de caos total, né? Nem vamos falar disso. Mas a questão é, o Tesouro Direto são as contas do governo que ele não vai te dar calote. Então, a gente tá falando de 100% do CDI versus 70% da... Poupança. Do CDI, ou da SELIC, que é na poupança. As pessoas, agora, a partir de agora, mais do que nunca, como diria Faustão, a gente tem que chegar num nível ali que as pessoas tem que começar a conhecer outro tipo de investimento. Porque, se ficar só na poupança, meu amigo, aí agora a gente já vai estar falando não só de não ter rentabilidades gordas, mas sim de você deixar o dinheiro e a inflação corroer o poder de compra do seu dinheiro. É como se você estivesse pegando uma nota de 100 ali e falar, agora ela vale 90. Ok. Que é um perigo, porque as pessoas não entendem o poder da inflação. Olha lá, a nota na sua carteira continua lá a 100 reais, mas ela já não compra. Olha o desafio que eu faço pra você. Você tem hoje na sua carteira ou na sua casa, sempre, antigamente, ficava moedinha, né? No carro, no porta-luva do carro, jogada na sua casa. Por que que não tem moedinha? Dois motivos. Que as pessoas usam mais meios digitais pra pagamento e também porque o que que dá pra você comprar com moeda, cara? Então você não tem mais moeda assim que você fala, opa, beleza, vou pagar isso aqui com moeda. O que que você paga com moeda? Pão na padaria, olha lá, independente, não dá pra comprar, né? Ficilmente, né? O que que é isso? É inflação. Aquela moedinha lá, aquela de um real que antigamente dava pra comprar um Kinder Ovo na minha época. O que que você compra com um real hoje? Eu comprava com 10 centavos 10 pulmuzinhos francinhos. Nossa! Lá em Ribeirão Preto, 10 filãozinhos. E por que não compra hoje? Inflação. E é um perigo que as pessoas não se atentam porque a moedinha continua na sua carteira. Só que a hora que você vai comprar, não compra nada. E se você investir errado, por exemplo, na poupança, é isso que você tá fazendo com o seu dinheiro. Especialista, hein? O cara lá no canal dele fala muito sobre isso, mas eu quero saber dos três bancos que eu perguntei. Qual seria então o melhor pra mim fazer investimento? Banco Inter, C6 Bank ou a Nuconta? Olha, se for pra escolher um, eu vou escolher o Banco Inter. Por quê? Porque é o único que tem investimento. Porque você é mineiro. Porque eu sou mineiro. Não é longe pra caramba de BH. E também não pagaram nada, gente, também, né? É, então não é, não. Manda, depois a gente manda o boleto pra isso. Por quê? No Banco Inter tem a flexibilidade, se você pegar o C6 ou a Nuconta, se eu investir na Nuconta, tudo bem, tem dois tipos de investimentos. De investimentos. Tem o dinheiro jogado na Nuconta, lá, o dinheiro guardado, que falam, né? 100%, 100% do CDI, eles investem em títulos públicos. No outro caso, você tá emprestando dinheiro pra Nubank, que é o RDB. Mas são investimentos, a gente pode englobar e dizer, você tá investindo na Nubank, certo? No C6, a mesma coisa. Você tem investimentos lá, que inclusive alguns deles te dão a isenção, você sabe mais do que eu, isso aí já é praia dele, eu tô me metendo onde eu não sei. Alguns investimentos você coloca e você tem a isenção de anuidade no Carbom, né? Tem rentabilidade mais de 100% do CDI, desde que você deixe com prazos maiores, né? Dois, três anos. Que então não são legais pra sua reserva de emergência, pro seu colchão financeiro, que é aquele dinheiro que você tem que contar com ele na hora que você precisar, né? Que você nunca sabe a hora que vai dar caca na vida. Mas por que o Banco Inter é legal? E aí a gente vai até excluir os investimentos, desculpa. A gente vai até excluir os investimentos do próprio Banco Inter pra comparar, sabe? O William encostou em mim aqui, ele deu um soquinho aqui, e eu falei, quem sabe vem dinheiro pra mim? Vai vendo, vai vendo. Dinheiro com você. Como a gente fala lá em Minas, eles veem a pinga, mas não veem os tombos da gente. Aí, cara, o que é legal do Banco Inter? A plataforma aberta de investimentos, a plataforma aberta Inter, ela tem investimentos até de outros bancos. Só começar por aí, já não tem jeito de comparar, né? Eu consigo, por exemplo, comparar ações do Banco, sei lá, do Itaú, dentro da plataforma do Home Broker do Banco Inter. Só isso aí já é uma coisa. Lógico que não é a mesma coisa. A gente tá falando de renda fixa versus renda variável. O novo aplicativo do Banco Inter, que saiu agora o super aplicativo. Você fez um vídeo no canal, certo? E ele ficou mais fácil. Então, quando você clica lá no Pai Investimentos do Banco Inter, você clica lá, exemplo, no CDB, aparece ali pra você o BS2, C6 Bank, Original, Itaú, Bradesco, todos. E aí você escolhe qual é o melhor pra você. Exato. Não é legal isso? Você, a partir daqui, é uma boutique de investimentos ali. Eu escolho onde eu quero investir. Então, só essa mudança de paradigma do Banco Inter de falar, olha, lógico que eles ganham dinheiro com isso. Eles têm um rebate, um dinheiro que volta pra eles. Mas a rentabilidade é a mesma pra gente, tanto se você for no BS2 Direto ou se você achar esse investimento dentro do Pai, a rentabilidade é a mesma. Renda variável, ela tem tudo, desde Tesouro Direto, que tem uma dica também. Se você quiser investir no Tesouro Direto através do Banco Inter, não sei como é que está agora no aplicativo novo, mas no antigo que você tinha que ir pelo site. Não, aqui não. Agora, agora no Direto é o aplicativo. Ah, sensacional. Sensacional. Então, olha só, temos Tesouro Direto, temos CDBs, temos até debêntures, que é você emprestar dinheiro pra uma empresa. Lógico que você tem que saber o que você está fazendo. O jogo não é o mesmo, não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Você consegue investir em fundos imobiliários, que é um assunto agora em alta, porque em Selic baixa, você tem opções que podem te render mais pro seu dinheiro, mas também a renda variável, a pessoa tem que estar preparada pra isso. Legal. Não é aquele dinheiro, não é a certeza da renda fixa. Mas lembra isso, toda vez que você falar em certeza, garantia, significa menos rentabilidade. E você tem que conviver com isso, né? Separa ali todo o dinheiro que você tem na sua vida, faz o seu colchão financeiro, beleza. Agora, pra onde eu vou? Ah, eu quero viajar, então vamos pegar um investimento com um prazo compatível àquele. Eu quero aposentar, já posso investir pro longo prazo. Eu quero pagar isso dos meus filhos daqui a 20 anos. Então, isso, já tem investimentos específicos pra isso, por exemplo, um Tesouro IPCA da vida. A questão é que o pessoal quer saber qual o melhor investimento. Você deve receber muito isso no seu canal. Muito, muito, muito. Não tem melhor. Talvez um conhecimento, como diria Tebilu. O melhor investimento da sua vida é você investir em você. Esse não tem erro, ninguém vai te roubar, não sei, Deus nos livre, que a gente tem Alzheimer, né? Eu sempre, o pessoal me pergunta muito no canal. Ontem mesmo choveu de perguntas no canal, perguntando, Leandro, eu invisto no caso Nubank, no C6 Bank, qual é o melhor pra mim? E eu sempre oriento o pessoal, gente, olhem os aplicativos, é muito fácil, nós temos robôs de investimento que trazem informações fáceis pra gente, não tem dificuldade, é muito fácil. E olha o que paga mais, e com garantia. Exato. Quem não conhece muito investimento, vai naqueles que te dão garantia que você não vai perder. Entrar em investimentos de agressivo, eu acho que essas pessoas que não conhecem podem perder dinheiro e sofrer com isso. E a besteira acontece justamente nisso, quando você vai investir em algo que você não conhece. Exatamente. Essa é a besteira. porque eu dou um exemplo lá no canal que eu falo assim, eu tenho um primo que ele fala que o melhor investimento da vida é investir em vaca. Eu falei, por quê, cara? Ele falou, em dois anos eu triplico o meu capital. Eu falei, mas você faz isso. Eu não sei que vaca come, eu não sei qual vacina. E ele conhece. A vaca vai morrer na minha mão, cara. Você sabe o que você está fazendo. Essa é a diferença. Aí o erro acontece quando? Eu falo, Leandro, quando você está investindo? Ah, beleza, Bitcoin da vida. Aí eu vou lá comprar Bitcoin, eu não estou preparado por risco, eu não sei como é que funciona, não sei onde comprar, não sei onde guardar, sabe? E falar em Bitcoin é um risco, tá? Então, risco altíssimo. Altíssimo. Então, tomem cuidado quando vocês falam, ah, meu amigo que investiu em Bitcoin e ganhou 10 mil. Toma cuidado. É, e geralmente quando fala isso, é um cara que diz que está investindo em Bitcoin no seu nome e se falou em Bitcoin, falou em retorno fixo, meu amigo sai correndo, em marketing multinível, que eles misturam tudo, faz um balaio de gato e fala, tanto que caiu agora, caiu a Unique Forex agora, né? Que falam de começando em 2 bilhões de reais de prejuízo para os investidores. Tinha mais gente na Unique do que tem na Bolsa de Valores, você acredita, cara? Porque as pessoas acham que investimento, então, olha o outro conceito, investimento não é para te deixar rico, o que vai te deixar rico é trabalhar. Eu sei, é doído falar isso, mas é a verdade, a gente fala só a verdade aqui. Eu não sei onde eu posso chegar falando disso, mas eu nem vou falando da empresa, mas uma outra oportunidade que eu tiver com o William e assim acontecer de nós se encontrarmos, talvez eu lá na cidade dele, porque ele já veio muito para São Paulo, eu tenho que ir lá visitar ele. Vamos lá, vamos comer um pão de queso lá. Eu queria entrar nesse assunto de marque multinível que nós lançamos agora no Brasil uma conta digital com uma empresa poderosa por trás e eu acho um risco altíssimo falar dessa empresa, até perigo falar dela, mas se a gente tiver a oportunidade, eu com o William, eu quero entrar nesse assunto lá na cidade dele que é... Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí. Minas Gerais. Tem carnaval lá não. Tem carnaval mais famoso de Minas, é o Bloco do Urso. É o único que tira a Ivete Sangalo de Salvador no Bloco do Urso. Bloco do Urso, por isso que o nosso câmera que está gravando aqui agora está todo peludo. O William está fugindo, então ele respondeu. Dos três bancos, o melhor para ele, então, seria o Banco Inter. Seria o Banco Inter porque te dá mais flexibilidade para escolher investimentos. Para escolher investimentos. Mas olha só, para a reserva financeira, eu desaconselho você ficar buscando o melhor investimento que paga 150% do CDI. Tem FGC? Tem. Mas você não compra um carro achando que vai bater por causa do seguro. Você vai lá, beleza, bater, beleza. Não é assim que funciona o jogo, sabe? Por quê? Às vezes os 150% do CDI você está investindo num banco que está com prejuízo hoje. E se você investir nesse banco e ele quebrar, lógico que o FGC vai entrar, mas e esse tempo? Às vezes você vai ficar seis meses sem receber. O Nubank está com prejuízo faz três anos. Pois é, mas a lógica é legal, interessante você ter falado. Quando você investe o seu dinheiro na Nubank e não faz nada, deixa o dinheiro lá, ou o seu dinheiro está aplicado em títulos públicos. Então não tem problema. E é separado do patrimônio, é apartado do patrimônio da instituição, tá? Então mesmo a Nubank com prejuízo, ela não pode pegar o de seu dinheiro para cobrir esse prejuízo. O rombo deles. O rombo deles. Então tem essa diferenciação. Pronto. Agora uma pequena pincelada rapidamente para a gente sair desse assunto de investimento. Alguns minutinhos só, eu queria falar do score, o novo score. Certo. Você entrou a segunda fase do novo birô aí, que é o cadastro positivo, e o pessoal está em dúvida se vale a pena ou não. Você tirou o seu cadastro positivo? Você cancelou? Não tirei. Não tirei. Até acho que eu pretendo não tirar. Você também não, né? Também não. Deixa lá, não tem assim... Você é um bom pagador? Eu sou um bom pagador, cara. Mal? Não, eu sou um bom pagador. Bom pagador. Mineiro, eu vou falar para você, que a Mineira é ponta-fim. Via de regra, né? Tem uns políticos aí meio estranhos. Você pede empréstimo de banco? Eu não uso isso também. Eu não costumo pedir financiamento de carro. Você não faz? Cara, eu não tenho dívida, eu não compro nada parcelado. Então o educador financeiro tem que dar um exemplo também, né? Cartão. Cartão, eu estou com... Igual eu falei para você. Tem um educador financeiro aí com o negócio escondido. Corta. Não corta, não. Graças a Deus, eu vou morrer amigo. Esse que não faz... Eu vou batir no idioma. Tá vivo agora? Tá? Pô, 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 batir. Pô, 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 batir. Aí, cara, assim, o que eu achei que ficou legal para mim de crédito que eu estou usando agora no meu cartão... Black do Itaú? Black do Itaú, que me mandaram depois que eu tirei todo o dinheiro de lá. Eu não entendo nada. Depois que eu saí, me deram um prêmio. Falaram, ó, o Black sem anuidade. Oi, que maravilha. E o limite dele é flexível, ô babete. O limite dele é flexível. Eu não sei qual o limite dele. Então, vou explicar para vocês isso aí rapidamente. Tá. O Ilha, ele saiu do Itaú, tiram os investimentos de lá, mas eu garanto para vocês que dentro da plataforma do Itaú, Home Broker do Itaú ou até mesmo do aplicativo, existem investimentos ali também que eles puxam de outras instituições com investimentos fortíssimos, tá? Eu não me lembro se tem ainda o Fundo Galileu, que é um fundo poderosíssimo que o Safra Private usa aqui no Brasil, muito forte, era só o Itaú e o Safra. Eu não sei se o Itaú continua, mas existe essa possibilidade de trazer o Fundo Galileu para dentro. E quando ele falou do cartão que ele pegou Flex, que é flexível, o cartão do Itaú é um dos melhores bancos com investimentos, no caso, de limites de cartão, no caso, esse Black que ele tem. Porque ele pode aí, exemplo, se ele tem um limite escondido lá de 100 mil, ele pode chegar aí até 400 mil reais tranquilamente que o Flex vai liberar, baseado no comportamento do Willian. Então, esse cartão na mão dele é o cartão sem limite, pré-estabelecido, que eles não querem falar, por causa que o Américo Express usa essa nomenclatura. Agora eu entendi o que é. Mas o cartão dele é um cartão sem limite. Portanto, esse cartão dele pode comprar um carro, uma moto, na casa, se ele quiser, na cidade dele, tranquilamente. E eu faço prova pra vocês. Se ele comprar dois carros com flex, vai passar. Olha só. Mas então, aí que é a questão. Você perguntou como é que eu tô de pagamento e tal. Eu sei que esse dinheiro assim do crédito eu tenho que pagar. Então, não é o dinheiro que é meu, é emprestado. Quando você compra no crédito, o que você tá fazendo na real é emprestar dinheiro. Porque é crédito, né? Crédito no sentido literal da palavra significa eu acredito. É. Eu acredito. Então, quando você pede crédito pra alguém falando do score, pegando o gancho que você falou, o que é crédito? É confiança. Crédito, eu acredito. Eu acredito que quando eu empresto dinheiro pra você, eu quero saber se você vai me pagar. E aí, se eu tenho outra pessoa do meu lado e eu sei que ela tá devendo na praça, então, pra aceitar o risco, eu tenho duas opções, né? Ou eu não libero crédito pra essa pessoa, ou eu libero um crédito, mas eu aceito só com juros extremamente maiores. Então, tem esse jogo. Ou eu libero um crédito pequenininho também. Então, o que o pessoal não entende de score é a seguinte. Confiança é um negócio que é difícil de conseguir e fácil de perder. Vale pra tudo, né? Relacionamento. Vale pra tudo, né? Pisa na bola. Você pode ficar 20 anos tratando uma pessoa bem. Pisa na bola com ela, pra ela voltar a falar assim, esse cara realmente, eu acho que vale a pena contar com ele de novo, né? Eu lembro disso aí, que o meu câmera fez comigo. E é um negócio interessante que é assim, você vai... A pessoa fala, mas meu score não sobe. Porque não é assim automático, cara. Você, sei lá, deu um calote na praça ali. Pra o mercado recuperar a sua confiança, é, isso leva tempo. Não é assim, olha, agora eu tô pagando direitinho, beleza. Não é assim que funciona. O que eu contesto, mas isso é assim no mundo inteiro, isso a gente não tem como fazer, é a... E o segredo de negócio dos birôs de crédito é essa conta aí pra chegar no seu número. Então, em nenhum lugar, a gente tem vídeo no canal, você tem também, a gente fala o que a gente sabe. Agora, o que tá por trás desses caras, qual que é a base que eles consultam, isso nunca vamos saber. E a gente fica um pouco refém disso, né? A gente fica muito, na verdade, refém disso. A abrir os mil pontos que é calculado, a gente tem noção de como é feito. Sim. Por exemplo, qual a sua idade? Tenho 36. Eu tenho 41. Então, para o risco de crédito, o Ilha tem a proporção de ser, dar mais golpe ou não pagar a dívida do que eu, 41. Então, levam-se o peso de um ponto pra ele e dois pontos pra mim. Sim. É, dependendo da cidade onde ele mora, se aquela região ali tem muitos escaloteiros ou pessoas inadimplentes, ele sofre o peso do score. O Serasa nega isso, é interessante, né? Negra como se não. O Serasa fala que não tem nada a ver. Tem tudo a ver, porque eles tinham, inclusive, na plataforma deles, e mostrando o radar de aproximação. Tem, sim. Inclusive, eu trabalhei com o score em 96, quando começou a linha do score, numa outra empresa, e nós trabalhávamos dessa forma, usando os raios em volta da onde você mora. Mas veja, isso que o pessoal não entende também. Veja que é uma aproximação, às vezes até grosseira. Por causa do meu vizinho que tá dando calote, eu não vou dar calote, cara. É. Mas o que que acontece? Mas se coloca no lugar do banco, aí o pessoal acha que é caro, ah, mas esses bancos estão todos ferrando a gente. Gente, é capitalismo. As pessoas, os bancos emprestam dinheiro pra ganhar dinheiro. Não tem outro motivo, não é benfeitoria, nada. E não é pessoal. O cálculo que é feito, de repente, pro Leandro, às vezes tá errado pra caramba. O cara é extremamente honrado, bom pagador, só que o banco leva alguns critérios que ele coloca, e por mais que seja cruel, em certas partes, é até justo, porque o dinheiro é do banco. Ele faz a conta que ele quiser pra liberar dinheiro pra você ou não. Exatamente. Isso é livre mercado. Agora, que é uma caixa preta os birôs, você nunca sabe o que o cara tá fazendo lá dentro. Tem um outro ponto, que até os advogados, saindo na mídia, tudo é advogado, saindo na televisão, você nunca foi na Record, um advogado falando assim, agora até o parente mais próximo vai interferir no score. Olha só. Mas você tem um cunhado caloteiro também? Então, hoje você pede um cartão, hoje os bancos já tem uma análise. Então, eles falam assim, vamos responder uma perguntinha rápida, quando você pede cartão online. Aí aparece assim, você já morou em um desses cinco endereços? Já chegou ver isso daí? Não. Pede um cartão online? Mas certeza que, ele já sabe, ele tá mandando pra você confirmar ali por... Ele tem cinco endereços seu. Aí ele fala, qual é o primeiro nome da sua mãe? Aí você coloca lá, aparece vários nomes. Aí ele coloca assim, esse CEP, você lembra desses cinco CEPs? Então, eles têm uma base de informações grandiosa sobre a gente. Lógico, lógico. E que é muito mais de mil variantes. Lógico, pensa assim, pessoas mal intencionadas conseguem os nossos dados hoje. Se quiser, é só correr atrás que puxa de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você imagina qual é a base de dados legais que, por exemplo, quando você compra no cartão de crédito, quantas informações, quantos rastros financeiros que a gente deixa numa simples compra no cartão de crédito que a gente fez há muitos anos atrás, né? Então, às vezes falha, é um método impreciso, mas é a maneira que o credor tem de pegar e falar assim, olha, eu quero diminuir as minhas chances de tomar calote. Então, ele usa os critérios dele que sabe, sei lá, Deus, de onde vieram, né? Incluindo agora, você falou bem, do cadastro positivo que agora os dados legais da sua capivara financeira ficam acessíveis para as pessoas, para os birôs que em tese, em tese, antigamente não eram acessíveis, né? Que o Serasa só ficava sabendo na hora que dava ruim. Exatamente. Na hora que uma empresa te colocava no pau, né? O Serasa, ele foi muito criticado por isso, né? Porque quando você fala Serasa, ele acha que o nome está sujo. Exato, exato. O Serasa tem essa marca. Serasa, meu nome está sujo, né? Mas hoje os quatro vão poder trabalhar juntos, que é o COD, que é a junção dos cinco maiores bancos, e mais cem financeiros que vão estar por dentro. Aí temos o SPC Brasil, o SPC Boa Vista e o Serasa Xpiga. E se você pega só esse COD aí, quanta informação, reunir a sua capivara nos quatro, cinco bancões aí, quanta capivara financeira sua tem, cara? São milhares de clientes ali dentro, viu? Milhares de clientes com milhões de compras. De informações. Então, é... Eu acho que a era hoje é da informação, né? Então, os bancos, as financeiras estão usando essas técnicas para tentar mitigar o risco deles, que é a gente da calote, né? Show! Resumindo, o William não vai tirar o dele positivo e nem eu também. Teremos um vídeo no canal mostrando meu score e meu cadastro positivo para vocês. William, chegamos então ao fim da nossa entrevista. Fiquei muito feliz e satisfeito com as suas respostas que, na verdade, veio de encontro comigo porque eu também responderia dos três que eu te pedi das contas digitais. Eu ficaria com o Banco Inter e também do score eu também fiquei com o meu cadastro positivo. Você também ficou com o seu. Valeu a pena. Grandiosa sua vinda aqui em São Paulo. Tamo junto, irmão. Feliz da vinda com você aqui hoje. dando essa aula de investimentos mais uma vez aqui no canal. Tá certo? Vamos encerrar? Vamos. Obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado a você que está assistindo também. Vai lá no Dinheiro Com Você também. Deixa eu fazer o jabá e depois ele manda o boleto para mim. Gente, o canal do Dinheiro Com Você, William Ribeiro, um cara maravilhoso. Já falei para vocês nas lives, eu comento muito dele. Ele não sabe que ele não assiste as lives. tanto que ele não assiste que ele nunca me deu lá um sticker. Ah, um sticker agora? É que é muito novo. Nossa, essa semana. Ele nem me deu um sticker lá para mim, então se ele não aparecer na próxima live dando um sticker é que ele não assiste nada. William, eu quero dar um abraço pessoal da sua cidade. Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí. Um grande abraço para todos vocês aí. O pessoal de Belo Horizonte ligados aqui no canal. O pessoal de Sergipe ligados aqui no canal também. o pessoal da Bahia ou maravilha de Bahia. Bahia está sempre com a gente aqui no canal. E o Nordeste em peso ligadinhos aqui no canal também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do Dinheiro Com Você também, William Ribeiro. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.